Olá pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Ghost Lost, eu sou o Ghost e hoje vamos continuar com a série de Forza Horizon 5, que é tunando carros que ninguém gosta. O jogo é recheado de carros, tem muitos carros legais, bonitos, carros super, Lamborghini, Ferrari, BMW, esses carros estamos já cansados de ver tunagens deles aí pela internet, tanto no Forza Horizon como em outros jogos também, como Need for Speed, então eu não quero trazer esses tipos de carros aqui para o canal, porque esse carro você vai achar muito fácil na internet, então aqui nessa série são aqueles carros horríveis, feios, antigos demais, aquele carro que você não pegaria a grana que é difícil de conseguir no jogo para comprar ele e ter na sua coleção. Então hoje é o segundo vídeo da série, uma curiosidade aí tá pessoal, quando eu estava fazendo aí a edição do primeiro vídeo para trazer para o canal, aí depois de toda a edição joguei lá no YouTube e tinha que criar o título do vídeo, aí eu coloquei aí como vocês podem ver no primeiro vídeo que todo carro tem o seu charme, eu gostei desse nome, então eu resolvi que essa série agora vai se chamar dessa forma, todo carro tem o seu charme, beleza? Então é uma curiosidade aí, eu tinha pensado outro nome para a série, mas eu gostei desse daí, então vocês vão ficar aí com o próximo carro, eu nunca falo para vocês ficar com aquela curiosidade, não ponho no título o nome aí, tampa o carro na thumbnail, então espero que vocês gostem e aquele recado de sempre, se gostarem da série e não deixem de apoiar pessoal, deixando o like, um comentário, assistindo o vídeo até o final, compartilhe com seus amigos que curtem tonagem de carros, gostam de carros aí do modo geral, então é isso tá pessoal, então o Ghost vai ficando por aqui, beleza, falou e foi! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.